Boa tarde, João Elson Giordani, amigos do Jornal do Piauí. Estamos falando ao vivo exatamente da terra dos carnaubais, campo maior que aguarda com muita expectativa a chegada da chama olímpica. Ela que deu uma acelerada em Piracuruca quando nós estávamos lá. O percurso foi bem rápido, muito maior do que se imaginava. E depois que tivemos a presença da tocha olímpica em Piripiri, acelerando também, como estava previsto para chegar aqui entre 2 e 2h15 da tarde no Monumento Heróis do Genipapo, a chama olímpica vai chegar 1h da tarde. 1h da tarde ela chega, saindo depois do Monumento Heróis do Genipapo para uma planificadora que fica aqui também na BR-343. E daí se começa o percurso que vai percorrer então as principais ruas e avenidas aqui da cidade de Campo Maior. Tiago Melo, em Piripiri, acompanhando todo o percurso. A gente vai conferir agora com a reportagem dele como foi a presença da tocha olímpica na cidade de Piripiri. Às 10h17, a tocha chegou a Piripiri. O repórter Tiago Melo acompanhou a chama olímpica. E o resaltamento continua. Olha lá, a tocha olímpica está chegando aqui à Praça da Bandeira. Você já consegue ver aí em casa, TV Cidade Verde mostrando a parada da Praça da Bandeira em Piripiri. Olha a empolgação do povo. Olha a empolgação dos piripirienses com esse momento histórico para a cidade. Esse senhor que está carregando é um senhor de 77 anos. O nome dele é Chico Romances. Está aí muita emoção lá na cidade de Piripiri com o repórter Tiago Melo. A gente vai conferir agora o percurso da tocha olímpica aqui na cidade de Campo Maior. O percurso com a tocha olímpica a pé começa para valer na BR-343, no sentido do centro. Entra à direita, na Avenida José Paulino. Depois entra à direita pegando a Avenida Siqueira Campos. À esquerda, na Rua Santo Antônio. Dobra à esquerda, na Rua Honório Bonaneto. Segue entrando na Rua Capitão Manuel Oliveira. De lá, segue já pela Avenida Santo Antônio, Rua Tote Oliveira, até o Açude Grande. Na Alameda de Seu Arco Verde, segue direto. Dobra à direita, na Rua Pedro Teixeira. Encerrando as atividades no Complexo de Eventos do Açude. Então, o percurso aqui na cidade de Campo Maior. Toda a programação já está feita aqui para a cidade de Campo Maior. Há mais ou menos uma semana. E teremos aqui também apresentações de grupos folclóricos, também grupos de capoeira. Estamos aqui com o Marcos, ele que é integrante do grupo Abadá Capoeira. O destaque lá na cidade de Piracuruca foi o grupo Escravos Brancos. E aqui em Campo Maior, o grupo Abadá Capoeira, tradicionalíssimo no mundo todo. Com a presença do Marcos, que integra esse grupo. E o grupo está prometendo o quê na largada aqui do percurso, hein Marcos? É, nada mais do que brasileiro, né, do que apresentar um pouco da capoeira. Principalmente porque o grupo vai trazer crianças e adolescentes que são oriundos dos projetos sociais que nós desenvolvemos aqui na cidade. Apresentar um pouco do samba de roda, um pouco do sombento grande, que são características da nossa capoeira brasileira, que é jogada não só para o brasileiro, mas para os estrangeiros do mundo afora. Coisa que simboliza, né, essas Olimpíadas, a integração dos povos. E a capoeira está fazendo essa integração a nível de mundo, né? Houve uma acelerada aí na chegada da tocha, mas vocês já estão preparados aqui, né? Está todo mundo no ponto. Realmente aí a antecipação nos pegou e desprevenido, mas a gente está correndo atrás para trazer o pessoal a tempo, para a gente recepcionar a tocha e aí correr aí pelas ruas da cidade, levando a chama olímpica, convidando todos para abraçar essa coisa maravilhosa que é as Olimpíadas no Brasil, né? Debaixo desse sol quente e a gente comendo poeira aqui nas margens da BR-343, né? Muito sol, muita poeira, mas é assim, é o calor, é o calor brasileiro, é o calor do Piauí, é o calor de Campo Maior. As pessoas estão na expectativa, aguardando pelas ruas a passagem da tocha olímpica e nada melhor, ontem começou com algumas pessoas que foram homenageadas, atletas, pessoas que fizeram muito pelo esporte em nossa cidade e hoje, né, a coroação, pleno festejo de Santo Antônio, esse momento maravilhoso que é a chegada da chama olímpica no nosso município de Campo Maior. Ok, muito obrigado aí pela participação conosco no Jornal do Piauí. Joelson, eu volto com você. Daqui a pouco eu apareço de novo na tela da TV Cidade Verde. É Ouro Brasil! É Ouro Brasil!